O ministro da Saúde de Angola, que está em São Paulo desde a última quarta-feira, participou de uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Davi Uipi. O encontro teve como objetivo falar sobre a ampliação do convênio de parceria bilateral que existe entre o país africano e o Estado. Essa parceria existe há mais de 11 anos e começou através de um convite feito pelo ministro da Saúde de Angola e do presidente de Angola. Então nós começamos a trabalhar, um grupo de médicos brasileiros, enfermeiros, biomédicos e começamos a trabalhar no projeto de AIDS, que evoluiu, o projeto de capacitação de profissionais de Angola, tanto indo brasileiros para lá como vindo angolanos para o Brasil. E hoje nós temos uma grande troca de conhecimentos e informações entre Angola e Estado de São Paulo. Segundo o ministro, São Paulo é uma referência no setor da saúde. Por isso, ele veio buscar mais uma vez o apoio do Estado. O Brasil está em uma fase muito avançada, tem muito boas experiências e sabemos que o nível da saúde de São Paulo é incontornável. Tem boas universidades, tem boas faculdades de medicina, tem unidades de referência ao nível da saúde do Brasil e é, portanto, um bom porto para seguir buscar o apoio que nós precisamos. Hoje nós oficializamos as nossas intenções do ministro da Saúde de Angola e do secretário de Estado de Saúde. Eu acho que isso passará a dar um tom ainda maior, mais abrangente, porque nós estamos nos associando, um Estado como São Paulo, com um país como Angola. E aí E aí E aí E aí